Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli galera e hoje é o seguinte Voltando aqui com The Thinking City, eu falei pra vocês que a gente ia focar em episódios, tá? Com história principal, velho, pra gente não sair do caminho, tá ligado? Eu tô, vocês viram aqui, mano, aqui no livro de casos, eu tô tentando resolver casos secundários ali E tô esquecendo do caso principal, na verdade, né? Que é a expedição perdida, que é, na verdade, uma das coisas mais interessantes desde o nosso início dos episódios Então é o seguinte, galera, voltando ao caso principal da expedição, certo? Pelo menos até a última coisa que eu sei, é sobre que existe um sobrevivente, né? Nesse caso da expedição, muitas pessoas tiveram essas mesmas visões e muitas dessas pessoas morreram Ou seja, um sobrevivente só, mano Vocês viram ali, ó, o único sobrevivente na luta da Baia do Refúgio Soturno Ele era um homem que foi gravemente ferido no ombro O guarda do portão viu o Capitão Sanders deixar o porto E é provável que o Capitão Sanders seja um homem ferido e agora esteja buscando socorro médico Ou seja, galera Sanders está gravemente ferido no ombro e precisa de tratamento médico Hospital, né, jovens? Com certeza Bora marcar o hospitalzinho Apesar de... Bom, vamos marcar o hospital aqui e vamos dar uma visitada no hospital, né? Vamos lá É, vocês viram que quando a gente chegava no hospital antes A gente conversava com o Dr. Grant e ele não falava nada, tá ligado? Por quê? Porque a gente não estava com a missão ativa A gente não estava com a missão principal ativa, tá ligado? Então não vai dar certo, né, Luan? Obviamente, meu jovem Lembrando aí que quem foi inscrito fielzão mesmo, galera Não esquece daquele like crucial, não só para o crescimento do canal, tá? Mas também aí para divulgar o canal, galera E divulgar o meu trabalho aí também É... além de também É... poder saber o que vocês curtem, né, mano? Se vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo Se vocês curtem sério aqui no canal É sempre bom vocês curtir, tá? E compartilhar o vídeo também E se você ainda não é inscrito, jovem Não demora não, filhão Vai lá, já se inscreve no canal Para você não perder nada do que eu trago por aqui Demorou? Bora lá no hospitalzinho Ver se nós encontramos Sanders Esse que já faz tempo que a gente está na procura Né, infelizmente a gente ficou enrolado com missões secundárias E acabou deixando essa aqui para trás Mas agora Totalmente focado A gente Vai em busca da resolução desses mistérios aí, né, mano? Que está muito sinistro, por sinal Esse Sanders aí Mano, ele tem muita coisa para falar para nós, hein? O único sobrevivente da expedição Ah, jovens Ah, galera Vamos ver aqui Jornais queimados Legal, hein? Galera, isso aqui é muito bom Questão de jornais queimados Que óbvio que a gente não vai achar alguma coisa relacionada aqui, eu acho Mas a gente vai achar É... No jornal local Opa, ó Sanders ferido Ó, pacientes Aqui já dá, hein? Aqui já dá para a gente ter uma noção Vamos aqui no período após a inundação Departamento... Cirurgia? Ele não vai dar, né? Opa! Conseguimos aqui Resolver essa evidência Peter Crowley Masculino, 29 anos Natural de Oakmont Múltiplas queimaduras e fraturas no peito e na face Como resultado de explosão Várias cirurgias Tratamento de feridas Cirurgia facial Prognóstico Bom repouso na cama recomendado Joseph Willow Masculino, 39 anos Forasteiro Corte profundo em ferimento no ombro direito Galera, ó Clavícula quebrada Escápula fraturada Ferida costurada Fratura engessada Nenhum vestígio de infecção evidente Prognóstico bom Repouso na cama recomendado Achamos o cara que a gente precisava Na verdade achar, né? Não é o Sanders, então Pelo que parece O nome dele é Joseph Willow Pelo que diz aqui Nessa sinopse Fala que é ele que tem o corte profundo Em ferimento no ombro direito E é justamente esse cara Que a gente está procurando Jovens Pai do refúgio Seu atorno ferido Legal, então Eu acho que Anúncio de Fretamento de carga Vamos ver aqui O que a gente consegue Fornecedores Funcionários Pacientes Bom, aqui nada Beleza, a gente conseguiu Uma nova evidência Baio do refúgio Seu atorno Evidência atualizada Vamos dar uma olhada então, né galera Sanders ferido Único sobrevivente na Baiana É provável que esteja buscando Socorro médico Baio do refúgio Seu atorno Joseph Willow Está Baio do refúgio Seu atorno ferido Eu acho que é uma boa A gente ir lá No jornal local Né? Com certeza O jornal local Uai Deixa eu dar uma olhadinha Biblioteca Prefeitura Mansão Não As crônicas De Okman Este é o jornal local Galera Vamos dar uma visitada Lá, né não? Com certeza Alguma coisa Lá nos aguarda Essas páginas Queimadas de jornal Pode ser que a gente Consiga algo lá Mas a parte boa Que a gente conseguiu Já Dar um passo adiante Nesse caso Conseguiu resolver Algumas evidências E este joguinho Que nunca Fica de dia Jovens Fala aí Nunca É difícil Ficar de dia É difícil Demais Bom Aqui parece que Não dá Opa Dá pra gente Atravessar Maravilha Bora continuar Parece que a gente Vai entrar Num cenário Novo Por sinal Ou não Acho que não Porque a gente Já foi no cenário Do jornal Beleza Vamos dar uma passada Lá E vamos ver Se essa página É queimada De jornal Pode ser Que existe Alguma Evidência Que a gente Possa resolver Lá Opa Viagem rápida Aqui hein Galera Na verdade Eu acho que Já tinha Né Eu que Morguei demais Bora continuar Aqui com a parada Ok Com certeza A gente vai achar Alguma coisa aqui Não é possível Beleza Chegamos aqui Arquivo do jornal Eu acho que Jornais queimados O arquivo da expedição Vamos ver aqui Eventos atuais Página inicial Não né Não né A sede pilhada Jornais queimados Período após Inundação Inundação Não Anúncio 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 de fretamento De carga Opa Deve haver publicações Anúncio recente Sobre o cargueiro Nas crônicas De ok Celebridades oficiais Nada hein Nada hein galera Bom Até então A gente não conseguiu Nada Vamos fazer o seguinte O hospital Santa Maria É o único hospital Um único Alto dos juncos Deixa eu ver aqui Vou fazer o seguinte Eles deixaram Bom Acho que eu vou ter que voltar Lá no hospital Vamos ver se a gente Vai encontrar alguma coisa O que que será Que a gente não tá Conseguindo ver Vamos lá galera Acabar com essa dúvida Rápido mano Nossa Tô muito ansioso Engraçado que nesse hospital Não tem nada relacionado Hein velho Ih Assim Pelo menos o que parece Ele era que era pra ter Né mano O cara foi buscar socorro Não é possível Ele tem que tá aqui Aqui a gente tinha ido Já antes né Ah Ninguém aqui Ah Ninguém aqui Nada Nadinha Meu Deus Meu Deus Cara Não é possível Vamos ver o seguinte Porão cirurgia Armazenamento Ó Entrou numa porta aqui Já Ai que merda né Bom Bom Vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui Vamos subir Mais um Opa Opa Ele tava Ele tava envolvido hein Ó O paciente ferido Pete Então a gente já achou o paciente ferido hein Opa 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 Vamos dar uma olhada no livro dos casos É Pode ser enviado aqui Opa 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 Tá Beleza Vamos lá Hum Merda hein Não tá dando certo Eu acho que a gente com esses livros de caso que a gente tem aqui Se bem também que a gente tem que resolver esse B.O.A. primeiro né Porque não adianta nada a gente ir lá no Robert e não ter né mano Nada pra entregar pra ele Vou fazer o seguinte aqui Deixa eu ver velho Acho que se a gente for na delegacia Será que Ó vou aproveitar que a delegacia e o jornal tá tudo pertinho um do outro ali Vamos dar uma passada lá Nada bem Ou a voz eterna desse aqui Hum Galerinha Tem esse quarto de ano de jornal Nada hein velho Absolutamente nada Pô a missão tá contando aqui ó Sander's ferido Vamos lá né mano É o jeito velho Tem outro jeito não Não tênis outro jeito ó Sander's ferido Vamos lá Vamos lá dar uma olhadinha Be safe We don't have any free beds left Caramba hein galera Caramba hein galera Ó vamos fazer o seguinte velho Ó vamos fazer o seguinte velho Eu tô mega cansado mano Exausto É porque eu tô preparando o vídeo do setup Tô preparando o vídeo Dos melhores jogos Um top 10 também Nossa eu tô muito cansado Ó vamos fazer o seguinte A sete pilhada Manifesto de carga parcialmente queimado Com certeza Com certeza isso aqui vai tá envolvido Questões de Jornal Tchau 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 Bom galera, é o seguinte No próximo episódio Eu vou continuar aqui com vocês E a gente vai fazer o seguinte A gente vai tentar investigar Na verdade, o jornal local E a polícia local também Algo que eu tô achando muito estranho É que a gente conseguiu falar com o Sanders Mas, quer ver, a gente tá dentro do hospital É, não falou com nós de novo Por incrível que pareça Não falou com a gente de novo Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, não esquece De deixar o likezão, que ajuda Demais o crescimento do canal Que vocês estão ligados, hein galera Não sei se você tá ligado, né jovens E, mano, foi mal Eu tô exausto Tá Em breve a gente continua esse episódio E já Traz mais novidades pra vocês Tô achando Que agora No próximo episódio A gente avança bem Agora a gente descobriu Quem é o Sanders Né O que que o cara é Que que ele tá arrumando Se aquele é o Sanders mesmo Mas, na verdade, o Sanders não é o maior problema nosso Vocês estão ligados É um outro cara Enfim, um grande abraço Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo Galera Tamo junto Tamo junto Tchau 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 Tchau